Então vamos lá, vamos falar um pouco de Ruby só para variar um pouco. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na USP, minha primeira vez, apesar de acompanhar a comunidade já há muitos anos. Eu sou de Belém, do Pará, estou aqui em São Paulo desde agosto do ano passado, vim tentar a vida aqui na Cidade Grande também. Lá em Belém, alguns anos atrás, a gente também teve uma tentativa de criar uma comunidade Ruby, que se chamou Gugupeá. Na verdade, foi apenas uma lista de discussão que ficou movimentada durante um tempo, até o Pote-Rix contribuiu lá um tempo. O Kaique da Code School também, na época ele já morava em Orlando, mas ele já era de Belém, então ele está sempre contribuindo com a comunidade de lá. E essa lista de discussão morreu de uma forma orgânica, porque a gente já tinha uma comunidade grande de TI lá, chamada Tassafo, e a gente sempre cuidava de organizar eventos e encontros lá também de Ruby e outras tecnologias. E muita gente do Tassafo hoje está no Corre do Agile Brasil, inclusive. Inclusive está tendo um evento hoje lá, em Belém. Eu atualmente trabalho no PagSeguro. Acho que quem conhece um pouco o mercado local sabe que o carro-chefe do PagSeguro é Java, mas hoje nós temos um squad que tem um projeto em Rails. Lá eu faço parte desse projeto. Bom, vamos falar um pouco sobre o design, orientado a objetos. A gente sabe que criar um design não é produtivo. Projetar não é produtivo. Projetar, criar um design não ajuda a gente a entregar uma feature mais rápida. Então, muitas vezes nossos clientes, nossos gestores não conseguem entender ou compreender o ato de se criar um design desde o início. E muita gente passa por cima de design para poder entregar uma feature mais rápida. Justamente para satisfazer uma necessidade de fazer uma entrega mais rápida e a pressão do dia a dia que a gente tem. Mas, isso tem um custo. Um design pobre, a gente sabe que uma das características do software é que ele é maleável. E um design pobre faz com que o software fique rígido demais e muito frágil. Então, qualquer mudança leva tempo, tem um custo alto. Geralmente, quando a gente não liga para design, a gente insere débitos técnicos dos nossos projetos. Muitas vezes a gente faz isso, como o senhor Daílgo falou no início, a gente faz isso de uma forma que nós conseguimos gerenciar. Lá no PagSeguro também, nós sempre temos em andamento um post-it de melhoria, no caso, de uma forma de a gente gerenciar nossos débitos técnicos também. Mas, a gente sabe que, na prática, muitos times não conseguem lidar com isso. E aí, como acontece com a dívida no mundo real, é juros sobre juros se a gente não consegue gerenciar essa dívida. E, de um extremo, a gente tem o design pobre e, do outro, a gente tem uma coisa chamada overdesign, que também a gente encontra muito projetos de software por aí, que é nada mais do que criar soluções mirabolantes para problemas simples. Então, o que eu vejo na indústria hoje é um problema, tanto com relação à falta de design, quanto com relação ao overdesign. Então, no meio de tudo isso, a gente tem um equilíbrio entre criar um design, uma solução que seja simples, mais simples possível. Então, o que eu vejo, o que eu percebo é uma necessidade de a gente voltar e de a gente conhecer alguns princípios básicos de design. No caso, aqui nós vamos falar de design orientado a objetos. Não sei se vocês vão pegar a referência aí. Bom, um dos princípios que eu queria começar, não sei se é bem um princípio ou uma mensagem, que é evitar criar uma abstração errada. Essa aqui é uma frase da Sandy Metz, não sei se a maioria de vocês conhece, a Sandy Metz é uma desenvolvedora muito foda americana. Eu sigo ela, eu acompanho o trabalho dela, ela escreveu alguns livros de orientação objeto em Ruby e ela tem várias palestras no YouTube. Infelizmente, palestras estão em inglês. Para quem puder assistir, eu recomendo. Ela é voltada para design orientado a objetos. E ela falou numa palestra dela essa frase, prefiro a duplicação ao invés de a abstração errada. Então, nesse contexto, eu queria contar uma história triste que aconteceu comigo na minha empresa passada, não foi no PagSeguro. O Rogerinho ali trabalhou comigo lá. E foi mais ou menos assim. Um belo dia eu cheguei para fazer um code review de um brother que estava olhando remoto. E nesse code review, vi vários problemas e um problema que me chamou a atenção foi esse aqui. que é, bom, eu não lembro o nome das classes, mas mais ou menos foi isso aqui. Ele criou uma classe, filha. Essa classe tinha vários métodos lá que ele criou, enfim. Tinha alguns probleminhas de implementação desses métodos. Mas o que me chamou a atenção foi isso, que ele criou uma classe pai com uma única linha. E essa linha são esses dois métodos accessors. E fez a classe filha herdar de pai. E aí eu comecei, achei estranho, comecei a contestar ele lá pela ferramenta de controle de diversão. E falei, cara, não tem muita necessidade de você herdar para... Eu não entendi muito bem o que você quis fazer, mas você está herdendo uma classe para herdar dois métodos dela. E aí ele foi e me contestou, me respondeu dizendo que... Bom, a ideia dele é que se um dia viesse a surgir uma outra classe, essa classe iria herdar da classe pai e iria aproveitar esses dois métodos e aí, de uma forma genial, ele ia eliminar a aplicação de código. Então, eu novamente contestei com ele e disse, cara, beleza, mas... Bom, mesmo que essa classe surgisse, eu duplicaria esse código. Eu colocaria os accessors nas duas classes. Mas, caso você se sinta muito incomodado, a gente poderia usar composição ao invés de herança, nesse caso. A gente poderia colocar esses accessors no módulo e dar um include aí nas classes filhas. E... Porque eu acredito que isso é um uso muito pobre da herança. E aí... Ele contestou de novo com alguns argumentos lá esquisitos. E aí, eu tentei apelar para a autoridade, porque eu não tinha nenhuma autoridade. Porque se eu tivesse, eu já tinha abongado o pull request. Mas eu não tinha nenhuma autoridade. Conversei com ele de boa e aí... Apelei para a autoridade, colocando um monte de link lá. Acaelo, não sei o quê. Cara, tá aqui, tem uma explicação aqui sobre isso e tal. Novamente, ele não curtiu. Mas a conversa estava de boa, né? Foi uma conversa de boa. E aí, eu fiquei puto e chamei um amigo. Não, não vai de boa, não vai de boa. Não. A conversa estava de boa. E a sua? A thread estava de boa. Eu estava puto, mas a thread lá estava de boa. Eu chamei um amigo e expliquei para ele a situação. E ele comprou a minha briga e foi lá também. E entrou na thread. E aí, beleza, acabou o dia. No outro dia, eu cheguei. E o jogador tinha feito o Merge do Poo Request. Eu falei que, porra, é... Não foi você, cara. Aí eu cheguei com o cara e fiquei mais puto, né? Eu falei que, porra, mano. Estava tendo uma conversa lá. Tinha um monte de coisa lá que a gente não considerou boas práticas. E aí, tu faz a porra do Merge do Poo Request. Ele falou, não é. É porque a gente tem que entregar a sprint, cara. Aí eu falei... Aí eu fiz o arco-íris lá e falei, foda-se. Pode parecer bobagem, né? Mas eu não concordei muito com essa solução. Pode ser que algumas pessoas concordem com uma solução dessa. Eu não concordei muito. Eu acho que depois desse slide, minha palestra não vai ser mais disponibilizada online. Mas eu não resisti. E eu queria falar aqui um outro exemplo do uso de herança que eu considero um uso mais inteligente e elegante. Que é a pele do Ruby e como ele trata objetos nulos. A gente sabe que no Ruby tudo é objeto. Inclusive, o nulo é um objeto representado pela new class. E como é que ele faz? A new class implementa um método new com interrogação e retorna true. Beleza? E qualquer classe na pele da Ruby, ela estende object. Quem conhece um pouco de Java, também no Java tem esse design. Tem uma classe object que é pai de todas as classes. E quando a gente chama o método new com interrogação a partir de uma instância de new class, vai retornar true como a gente sabe. Quando a gente chamar esse método a partir de uma instância de qualquer outra classe do Ruby, o que é que vai acontecer? Ele vai propagar essa mensagem, a gente sabe, orientação de objetos é sobre envio de mensagens entre objetos. Então, ele vai propagar essa mensagem em todos os ancestrais até chegar em object. E aí, object tem uma implementação desse método new também que retorna false. E aqui é um exemplo de um uso mais elegante e inteligente de herança em Ruby. Aqui eu tenho outro exemplo. Temos uma classe parser que faz parciamento de arquivos. No caso, ela faz parciamento de dois tipos de arquivos, o XML e o JSON. No construtor, recebo um objeto que simboliza o arquivo, recebo um type que simboliza o tipo, no caso, a extensão daquele arquivo. E o método parse, a gente vê que tem uma branch lógica, que eu casei em Fielce. E aí ele chama, de acordo com o tipo, ele vai chamar dois métodos privados, que um que faz, que implementa o código de parciamento de XML e o outro que implementa o código de parciamento de JSON. Bom, essa classe tem vários problemas. Primeiro, ela tem muita responsabilidade. E tem um problema aqui, que são branchs lógicas. Então, como é que a gente poderia fazer um refactory para eliminar isso aí? Bom, nesse refactory, foi o que aconteceu aqui. Aconteceu várias coisas. Primeiro, a gente cria duas classes responsáveis por fazer parciamento. Essas classes vão ter responsabilidades bem definidas. No caso, XMLParser, que implementa o código de parciamento de XML. JSONParser, que implementa o código de parciamento de JSON. E a classe Parcer, a única responsabilidade dela é chamar a instância de uma dessas duas classes aqui. Ou de qualquer classe que implementa o método Parcer. Então, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que nós eliminamos as branchs lógicas, no caso os IFs e ELCs, usando polimorfismo. Usando polimorfismo. E agora, em vez de Parcer implementar o código que faz parciamento dos arquivos, tanto de JSON quanto de XML, ele não fica mais dependente desse código de implementação. Agora, ele depende de abstrações. No caso, as classes XMLParser e JSONParser, que nós injetamos através do construtor da classe Parcer. Então, aqui, a gente usa injeção de dependência para eliminar a dependência da classe Parcer com o código concreto de implementar o parciamento dos arquivos. E usamos polimorfismo para eliminar aquelas branchs lógicas, usando o Ductype. Estou só voltando aqui para ficar mais claro. O que foi que aconteceu aqui? Polimorfismo, usando o Ductype. Ou seja, qualquer classe que implemente o método Parcer vai poder ser chamada aqui dentro de Parcer. Então, outras coisas aconteceram aqui também. Agora, antes, no design que estava antes, se eu quisesse, por exemplo, implementar um parciamento de outro tipo de arquivo como CSV, eu teria que modificar a classe Parcer. Então, sempre que tivesse algum outro tipo de arquivo, eu teria que criar um outro método dentro da classe Parcer. Então, toda vez eu ia trabalhar dentro da classe Parcer. Agora não. Agora eu posso simplesmente criar uma outra classe que faz parciamento de um tipo de arquivo específico. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu usei aquele princípio de aberto e fechado, que é um dos princípios do Solid. Então, quais são os princípios de outros objetos que aconteceram aqui? Nós usamos polimorfismo, através de noctype. Nós usamos responsabilidade única, porque agora nós criamos classes com responsabilidades mais coesas, com únicas responsabilidades. O que mais que aconteceu? Nós tiramos a responsabilidade de Parcer da classe Parcer de fazer o parciamento. Então, houve uma inversão de controle e houve uma inversão de dependência, porque agora a Parcer não depende mais de códigos, de parciamento de arquivos. Agora ele depende de abstrações. Então, houve inversão de dependência, usamos injeção de dependência para isso. O princípio de responsabilidade única. O que mais? Nós usamos aqui, se vocês perceberem aqui, ATTR Reader está privado. Por quê? Por que eu coloquei esse método como privado? A SandMaths, eu aprendi isso com a SandMaths, que ela fala um negócio interessante, que é, nunca, a gente nunca deve depender de dados, e sim depender de abstrações. Um método é uma abstração, é um tipo de abstração. Então, quando ela faz isso, agora a gente, em vez de manipular a variável de instância Parcer, nós apenas manipulamos esses dados Parcer através do método, e não da variável de instância, porque a variável é um dado, e o método é uma abstração. Então, assim, a gente fica dependente de abstrações. Bom, aqui um outro exemplo de uso de herança, um exemplo também que eu considero elegante. No Java, existe um conceito de classe abstrata, que é um pouco mais rígido do que no Ruby. No Ruby, a gente também pode criar classes abstratas e interfaces. E aqui é mais ou menos como funciona no Java. A gente cria uma abstração, a gente chama de Generic Parcer, que nada mais é do que um contrato. A gente diz, olha, toda classe que faz parciamento deve estender o Generic Parcer. E aí, através desse contrato, a gente usa um padrão chamado Template Method, que diz, olha, toda classe que faz parciamento deve implementar o método Parcer. Então, essa é uma espécie de contrato, mais ou menos como funcionam as interfaces no Java, e uma forma de usar herança para criar uma abstração. Um outro princípio que eu gosto muito é o diga, não pergunte, que é o Telden Ask, que, basicamente, ele nos diz que a gente, que eu não tenho obrigação de conhecer detalhes de implementação de APIs que eu estou chamando. Basicamente, fazendo uma analogia no mundo real, eu mando uma mensagem, por exemplo, eu vou no Fast Food, eu mando uma mensagem para o atendente dizendo que eu quero um hambúrguer. O atendente manda uma mensagem de volta dizendo se o hambúrguer está sendo preparado. Então, eu não vou lá, entro na cozinha e verifico todas as etapas que o rapaz que está montando o hambúrguer faz. Eu só fico esperando. A única coisa que me interessa é que o hambúrguer venha para mim. Então, ele vai me mandar uma mensagem de volta dizendo que a mensagem, na verdade, é o hambúrguer. Analisando com o código, nesse exemplo aqui, a gente tem o método StreetName, que recebe um objeto user. E aqui, o StreetName faz o seguinte, ele faz uma pergunta a user. A única coisa que o StreetName quer é o nome da rua desse usuário. Mas aí, ele tem que perguntar para a user se existe um endereço. Se user possui um endereço para ele sim poder retornar para o nome da rua. Então, aqui a gente já tem uma brilhante lógica. Ou ele retorna o nome da rua, ou ele retorna uma mensagem dizendo que não tem rua nenhuma. Uma forma de melhorar isso aí, de uma forma bem elegante, é agora o StreetName só diz para user. Eu quero o nome da rua. Não me interessa se não existe endereço. eu apenas quero o nome da rua. E user, cuida de tratar para ver se tem ou não endereço. E aqui, ele usa um outro pattern chamado NuObject. No caso, ele verifica se existe um endereço, se não, ele vai retornar uma instância de NuAdrix que vai retornar uma mensagem dizendo que não existe endereço, não existe rua para esse usuário. Então, uma forma bem elegante elegante de se tirar IFs e ELCs também. Então, aqui, até aqui nesse exemplo, nós vimos alguns princípios que não usar abstrações pobres, uso adequado de herança, a gente viu alguns exemplos de como usar a herança de uma forma mais elegante. Polimorfina através de duct type, injeção de dependência, nós vimos o princípio aberto e fechado, no exemplo lá das classes de parciamento. Nós criamos classes com responsabilidades únicas. Antigamente, no design antigo, a classe parcer tinha várias responsabilidades. Nós quebramos isso em classes com responsabilidades únicas. E aprendemos a não depender de dados e sim de abstrações. E também, nós vimos exemplos de baixo acoplamento. Então, rapidamente, nós vimos todos esses princípios que eu considero princípios muito importantes para design orientado de objetos e são bem fáceis de entender. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo, era muito difícil para mim entender conceitos como inversão de controle e inversão de dependência. E eu tive péssimos professores na faculdade. E eu só comecei a entender mesmo esses conceitos quando eu comecei a trabalhar com Rails e com Ruby. E ficou bem mais fácil para mim entender. Antes eu aprendi com Java, não era bem legal. minhas referências, na verdade, são uma, que é a Sandy Metz, como já falei. Esse é o livro dela, que é um livro bem legal. Acho que não existe em português, mas para quem consegue ler em inglês, vale a pena aprender um pouco mais sobre design orientado os objetos. E é isso. Uma palestra bem rápida. Esses são os meus contatos. Esse é o blog do Tassafo. A gente está sempre blogando lá sobre vários assuntos relacionados a desenvolvimento de software no Medium. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.